É single e de um videoclipe. No ano passado, a banda vencedora foi a Aqua Play, que dessa etapa gaúcha. É mais complicado? Vocês estão nervosos por essa abertura? Porque também tem uma responsabilidade, né? De mostrar por que que ganharam no ano passado. Mas no ano passado, estavam concorrendo. É, que são duas responsabilidades diferentes, né? No ano passado, aquela coisa de fazer tudo absolutamente certo, né? Milimetricamente, que a gente combinou. Agora, com todos os shows que a gente vem fazendo esse ano, que a gente já tocou de Recife a Curitiba... Isso tudo por ter vencido o School Rock, né? Exato, a gente tá fazendo a nossa primeira turnê nacional. A banda já atingiu uma maturidade bem diferente. Então, a gente já tá bem acostumado a palcos grandes, públicos grandes. De Erechim foram pra onde? Conta pra gente. De Erechim, a gente veio pra Porto Alegre. Esse ano tá todo mundo aqui, todos os seis componentes da banda. E agora a gente tá indo pro Brasil, né? Essa é a intenção. Então tá, a gente quer ver uma música de vocês aí. Uma música que certamente vocês vão tocar amanhã, né? Eu chamo aqui os comentários do Santana e do Lazer no próximo bloco. E vocês ficam aí com o Aqua Play. Isso aí, e ninfetinha. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Mas depois põe mais pra baixo e não tira mais, não. Faz 14, 15 anos, ainda não sabe o que quer. Não precisa encontrar alguém que lhe faça a mulher. A mamãe se preocupa, o papai nem quer saber. O babaca nem notou que a filhinha vai crescer. Muito bonitinha, gostazinha, muito bonitinha. Entra a galera, nem dá falta. Chega junto e fica de pau. Mas se pinta a pisculha, já entrou numa roupa. Não tá suando, arredando só pra ver que não dá nada. Um, tu, ha, ninfetinha. Dá um tempo e sai pra lá. Um, tu, ha, ninfetinha. É afim, mas não quer dar. Um, ha, ninfetinha. Dá um tempo e sai pra lá. Um, u, ha, ninfetinha. Quando chega na cidade, ela quer ser deputante Só pra confirmar o papel de uma vaquinha praticante Faz piano, faz balé, faz inglês, a coitadinha Ela é culta, ela é capricho A revista da gatinha é o orgulho da mamãe É a piada do papá E já anda pela rua de saltinho que não cai E tem sempre um otário, adivinha o que ele é É o namorado dela, além do mais, não anda a pé Entra pra cima e pra baixo, só rodando com a caranga Porque sabe que com ela vai morrer só dando banda Ufa, de feitinha, dá um tempo e sai pra lá Ufa, de feitinha, é afim, mas não quer dar Ufa, de feitinha, dá um tempo e sai pra lá